E vem fazendo história na subida da favela Pulou da M7, foi pro poste amarelo De dentro do barraco, observava da janela e viu Que a vida é mais clara, nem sempre é a mais bela e foi Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Bom galera, espero que a câmera esteja em posicionamento legal aí pro vídeo, mano Aí é o seguinte, estamos começando mais esse vídeo aqui Já deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto, mano Espero que vocês estejam gostando dos carros vlog aí No canal, demorou rapaziada? Então só bora lá, tamo descendo ali pro dentista rapaziada Dessa vez agora eu tô com a janela aberta, então não vai ter aquela barulheira lá do grave Bora colocar o appendrive aqui Só bora lá rapaziada, bora tentar disparar uns alarmes Tenta escutar um sonzinho legal aí, ambiente, mano É isso aqui? Só bora lá, jamais, propaganda e tai. Dessa vez ainda gosta de escrever, não fica pr width vento там,angra desafiar, né? Sim. Here we go. Dessa vez mais relação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.